Olá pessoal, eu sou o Fábio. Eu sou a Heloísa. E hoje vocês vão acompanhar um lugar que poucas pessoas conhecem aqui em Balneário Camboriú. Então, fiquem ligados. Estamos na praia central de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E hoje a remada vai ser o quê, Ló? Até a ilha. Até a ilha. Ilha das Cabras. Essa é a ilha das cabras. A ilha de Balneário Camboriú. Isso aí. Trouxemos o caiaque e o stand-up. Vamos lá, vamos rimar. Vamos. Partiu. Nós estamos dentro da água. Dentro da água. O fundo do balneário cumprido. O fundo do balneário. E agora vamos rimar no sentido ilha das cabras. Bora! Vamos rimar, Ló? Vamos! Vamos! Boa noite! Boa noite! Tchau. Quase chegando pessoal. Barquinho ali. Mais um barquinho ali. E mais um ali. Elô. Cada um tem seus brinquedos, né? E a gente vai remando aí de boa. Olha lá. Estamos praticamente na Ilha das Cabras. Aqui em Palanero Camburu. Chegamos! Ilha das Cabras. E aí Elô, foi difícil a remada? Não, foi tranquilo. Foi só lá no início que tive um ponto de arrebentação e aqui no final. É, o final aqui... Não, mas foi tranquilo. Tranquilo, é. Pra quem vende caiaque... Agora tá tranquilo aqui. Mas quando a gente chegou, daqui a pouco eu vou mostrar. Tem umas ondas aqui. Então o único ponto é bem aquele cantinho lá, onde tem aquela mangueira lá. Que é... Mas aqui já é rasinho. Isso. Já dá pra pular ali. Já fica o pé no chão. Lá tá o nosso caiaque, o stand-up. Ali tem um pessoal que veio de Botting e Flávio. Estão fazendo um churrasquinho ali. Aqui no fundo vem mais um caiaque duplo. O pessoal tá curtindo o dia aí nos iates. E agora vamos fazer uma volta na ilha. Vamos, tô curioso. Fiquem ligados. Isso aqui são os refletores que deixam a ilha iluminada à noite. Ainda bem que a gente trouxe o Crocs aqui, ó. Pra caminhar. Essa é a parte de trás da ilha, né? A cidade fica do outro lado. Fica lá. Ó. A gente entrou bem pela frente dela. E essa é a parte de trás. O que que tem a parte de trás da ilha? O que que tem, né? A ilô? Bem feliz? Ó. Bastante concha aí. Costão. Eu sou premiado com sol. Não adianta. Se eu não... Passei protetor solar antes. E a ilô falou. Tá com a pele vermelha. Dá uma lá reforçada aí no protetor, né? Então, agora que a gente conheceu essa parte de trás da ilha. Tem essa laje de pedra. Nós vamos pro outro lado. Ali onde a ilô tá indo. Muito bacana o visual aqui. Pessoal. Bonito aqui, né pessoal? Aqui fica o pontal norte de Balneário Camboriú Então gente, eu venho pra Balneário desde os 3 anos de idade Moro aqui, já vai fazer uns 17 anos E eu nunca tinha pisado na ilha das cabras Primeira vez É, eu já vim aqui algumas vezes Porque eu já tenho um stand-up faz um bom tempo Mas eu acredito que deve fazer aqui uns 2 anos que eu não ando de stand-up Então talvez entre 2 e 3 anos que eu não venho aqui na ilha das cabras Eu vim uma vez com meu pai Eu de stand-up, ele de caiaque E vim algumas vezes sozinho também Então é muito legal É tipo, sei lá, é uma sensação de filme assim Parece que você tá perdido Ah, tipo, náufrago Verdade E ó, é muito bonito aqui na ilha Olha só o tamanho dessas árvores São enormes Uma sombra bem boa E é bem, tipo, bem tranquilo assim Hoje tem o pessoal fazendo churrasco ali Aí tem os barcos O pessoal do barco fica com som alto ali, pertinho Então é cheio de trilhas, né? Na ilha Nós te levam pra trás ali Pra esse lado Que a gente tava agora Olha as árvores São árvores grandes Ali tá o pessoal que tava fazendo churrasquinho É isso aí Agora vamos pegar O caiaque e o stand-up E vamos voltar Aqui nessa parte central da ilha O pessoal Às vezes vem acampar E faz fogueira Podem ver aqui, ó Tá bem queimado E... Nas outras vezes que eu vim Tinha muito lixo Eu já vi que Tem um pessoal que às vezes vem pra cá Só pra recolher o lixo Que a galera deixa aqui, né? Mas infelizmente o ser humano é assim mesmo, né? Falta muita educação ainda Mas hoje até que tá bacana Não vi tanto lixo por aí É... O pessoal tá ficando um pouco mais consciente, né? Por aqui é onde a gente entra na ilha, né? Tem essa pequena parte de areia Então... Dependendo do dia Vem uma onda ali E aí tem que tomar cuidado por causa das pedras, né? Que tem aqui Ó, é cheio dessas conchinhas, craca Não sei o que que é isso aqui, ó Ó, o bicho se mexe E isso aqui, ó Se você pisar em cima Machuca o pé, hein? É por isso que a gente tem que ter um certo cuidado Quando entra aqui, ó Nessa parte Pra não pisar nessas pedras Que tem essas conchas Elô Oi Gostou? Ô, show de bola Vale a pena Vale a pena Tá calminho Tranquilo Isso aí Elô Vamos fazer a volta na ilha? Vamos Então Bora Bora Tchau 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 Então pessoal Finalizamos a nossa remada Já estamos na praia Com o stand-up e o caiaque Samos e salvos Samos e salvos Lá no meio caiu um tombo Passou um barco Fez uma onda Eu fui lá pra ilha Daí eu acabei caindo lá no meio Mas tudo certo E no finalzinho aqui Eu meio que engatei na onda E andei um pedaço nela E pulei fora Pra não levar um pacote maior Pena que não tava fumando, né? É, e a Elô também Eu encorrei ela na ondinha ali E ela caiu que foi Começou a ficar de lado Mas ela conseguiu sair fora Antes de cair Eu tava aqui no vazio Então pessoal Essa foi a aventura do dia Milha das Cabras Lá no fundo Que o que que é? É um lugar que poucas pessoas conhecem Aqui em Balneário Camboriú Então Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito Se inscreva Compartilha com os amigos Compartilha com os amigos E embarque nessa aventura